Bem-vindo ao canal do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. E no vídeo de hoje eu vou te falar o que é o Open Finance, como funciona e como esse sistema pode te ajudar. O Open Finance, que significa o sistema financeiro aberto, permite que você compartilhe as suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central. Assim, a movimentação da sua conta bancária pode ser feita a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco, promovendo assim a concorrência e a melhor oferta de produtos e serviços financeiros para o consumidor. Algumas vantagens e benefícios do Open Finance para você. Uma delas é que você está no controle com o Open Finance, o cliente que escolhe como e com quem quer compartilhar os seus dados por meio de consentimento à instituição detentora desses dados. Outra vantagem é a segurança e a privacidade. O compartilhamento dos dados só pode ser feito após o consentimento. O processo é 100% digital e realizado dentro de um ambiente seguro. É muito simples e prático. Sempre que você desejar, a qualquer hora e de qualquer lugar, o usuário poderá compartilhar os dados de forma prática através da internet banking ou do aplicativo da sua instituição. Outra vantagem é que esse compartilhamento é gratuito. Esse processo de compartilhamento de informações não tem custo algum e caso você queira parar esse compartilhamento também é possível. Com o Open Finance no BTG Banking é possível sim você organizar e acompanhar os seus gastos em contas e cartões de outras instituições também pelo Finanças Mais. Não tem como você se perder na organização financeira. Muito mais prático e rápido porque vai ficar tudo no mesmo lugar. Também é possível você consolidar seus saldos em contas e limites de cartões de crédito de outras instituições dentro do aplicativo do BTG Banking. Eu sei que você pode estar aí se perguntando mas isso é realmente seguro? Pode ficar tranquilo porque os seus dados compartilhados são criptografados e 100% seguros. É você quem decide quais dados e com quais instituições você vai compartilhar essas informações. Vou mostrar aqui rapidinho no BTG Banking como é simples você pegar os dados de outros bancos e aí começar a condensar tudo por lá para que você possa se organizar melhor. Inclusive se você ainda não tem a sua conta no BTG Pactual link aqui na descrição desse vídeo. É gratuito para abrir a conta tanto a sua conta no BTG Banking quanto a sua conta de investimentos. Entrando agora na minha conta do BTG Banking para mostrar aqui para vocês o passo a passo basta você vir no canto superior esquerdo aqui onde está o MB de Mirna Borges e vai aparecer dados pessoais taxas e tarifas Open Finance. E aqui é muito simples pessoal compartilhamento de dados. Quer fazer um novo compartilhamento? Ah Mirna eu tenho conta no BTG eu tenho conta em um outro banco e eu quero acompanhar tudo pelo finanças mais. Você pode fazer esse compartilhamento aqui ó novo compartilhamento pegar dados de outros bancos meus compartilhamentos ver históricos e status meus pagamentos consultar pagamentos realizados pelo Open Banking. Então ó novo compartilhamento basta clicar aqui e aí você vai pesquisar a instituição a outra instituição que você tem conta para que esses dados fiquem todos condensados no mesmo lugar. É simples assim viu pessoal. E aí E aí E aí E aí